A Mato Brasil, o mais amado do Brasil Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entrar multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vim por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de corações Que não vim por onde andei Que não vim por onde andei As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entrar multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vim por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de corações